R$ 250,00 mais um troféu para o quarto lugar da categoria local que vem com letra de Vitor Fioravante Bertei e Léo Almeida a música de Luiz Felipe da Rosa é a canção Na Terra das Trilhadeiras interpretada por Léo Almeida Convidar os jurados que vêm até aqui também nos auxiliar Carlos Romário de Bela Gomes Michael Paiva, Luiz Cardoso Marcia Luzi e Jorge Freitas O terceiro lugar da terceira edição do Moinho na sua fase local tem letra de José Mauro Ribeiro Nárquez e Francisco Neto a música é de Neucio Vargas A Chamarra Desagregados o terceiro lugar do Moinho na fase local E agora o segundo lugar da fase local que leva para a casa do papel mais um valor de R$ 500,00 De segundo lugar na fase local que tem letra de Vitor Fioravante Bertei e Sabani Felipe de Souza a música de João Paulo Decker foi interpretada pelo próprio João Paulo meu cavalo de pau E agora o primeiro lugar leva para casa o papel mais uma quantidade de R$ 700,00 vamos convidar o nosso jurado Michael Paiva para trazer a entrega nesta premiação que vai para a composição com letra de Alvanti Ferreira Rodrigues e música de Murilo Oliveira de Andrade defesa dos panociais é a campeona fase local da terceira edição da terceira edição do Moinho em meu nome, em nome do nosso musicista de Panamí nasceu em Cruzado de Panamí resgatou para cá no Murilo de Andrade em nome do grupo que defendeu isso de Amarelo eu tenho apenas a dizer para vocês eu fico feliz acima de tudo porque a mensagem para defendermos o que resta de bom na terra como tão bem e tão insistentemente falou no ano lindo temos que nos preocupar com os valores que dizem a vida e sobretudo a alma dos homens obrigado para mim se Deus quiser vamos trabalhar para aqui no próximo ano possamos abraçá-los novamente e receber o abraço de vocês como recebi tantas bênçãos aqui boa noite e um feliz do meu ator fiquem com Deus agora nós vamos passando para a emissão geral pessoal e agora gente vamos começar para melhor ideia com o tio Jean-Claude Kinshok gente satisfação imensa retornar essa cidade esse festival maravilhoso que nós ficamos contando os dias para poder voltar e participar desse evento parabenizar a organização como sempre a estrutura maravilhosa parabenizar o público seleto que acompanha as canções com muito empenho muita dedicação prestando atenção agradecer a todos vocês e dizer que o ano que vem se Deus quiser a gente está aí de novo um beijo de coração em cada um muito obrigado vamos para o melhor instrumentista o melhor instrumentista na terceira edição do Moinho é um artista do Águia John e Pesos de Artista Pesos de Artista esteve conosco aqui e o Caílio é para o Gui para Luciano Maia só queria agradecer a panopia toda a organização dizer que fomos muito bem recebidos aqui e que este festival tenha muitos anos de seguimento muito obrigado então tá gente vamos continuar na premiação agora a gente vai conhecer a melhor letra melhor trabalho melhor letra do nosso festival que vai levar para casa também o valor de 600 reais e troféu a melhor letra da terceira edição do Moinho da Canção Agile Parambi é O Homem que Perdeu a Alma escrita por Rodrigo Mauro mas olhando a noite eu quero aqui agradecer em nome do Rodrigo Mauro que realmente é um dos maiores poetas dessa terra agradecer em nome dele agradecer em nome dele e levará uma saldoagem desse campeão obrigado e vamos conhecer agora a melhor melodia da nossa terceira edição do Moinho que fez a melodia da canção uma canção que bonita fica perto entre os homens o homem perdeu a aula caro agora tem que falar para mim também vou agradecer aqui a comissão juradora muito obrigado por me agradecer a essa melodia agradecer a comissão organizadora do festival maravilhoso festival e levar para casa esse grande troféu muito obrigado olha só a mais popular vai levar um belo troféu para casa e o valor de 800 reais a composição mais popular da terceira edição do Moinho da Canção vem estribada num cavalo de pau meu cavalo de pau letra de Vitor Floravante de Vitor Sabana Felipe de Souza defendida por João Paulo Becker Pessoal quero dizer que uma grande alegria é a primeira vez que eu cantei no festival foi a primeira vez que eu cantei no festival numa fase local eu já tinha cantado na categoria P.A. e eu só tenho a agradecer ao Vitor Sabanho enfim todos os músicos aí o Pé o Boca por ter aceitado o Vitor de cantar junto comigo também o Léo Soares e o Simval por essa grande parceria aí por ter me dado esse custado por ter me dado essa força aí muito obrigado a todos esse popular que foi por causa de vocês também muito obrigado valeu e nós vamos conhecer agora o terceiro lugar da fase geral o terceiro lugar leva pra casa o valor de mil e seiscentos reais e mais um trofé a composição a composição tem tem letra de um autor no seu livro ó vai pra aquela região lá eu já falei nessa terra amada a letra é de Tila Mar por cenário e a música de Diego Alexandre Almeida Lições interpretada por Cristiano Fantinel é o terceiro lugar do amanhã 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 e a música Aplausos 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 E agora o segundo lugar, vamos convidar a nossa querida secretária municipal de Educação e Cultura, ela que é presidente da comissão organizadora do Moíro da Comissão Gaúcha, a senhora Elenê de Fátima Dilvique, para fazer a entrega do segundo lugar, né Romulo? Ela tem o letra de Cujo Teixeira, é música de Luciano Maia, a interpretação também do Luciano Maia, meu olhar veio da terra. Aplausos Só agradecer aqui ao Fabrício Mocanha, a ex-parceira Daniel Cavalheiro, e meu parceiro antigo também, que é o Gusto Teixeira, está em casa nos ouvidos. Obrigado, obrigado mais uma vez, meu amigo. Aplausos Eu quero convidar a Lígia, a Lúcia e o Romulo, que estão sempre ao meu lado, claro que com toda a equipe, mas para que façam a entrega, ao nosso vice-prefeito e ao nosso prefeito, um troféu do Moíro em sinal de agradecimento pelo apoio e pela confiança. Aplausos 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 E nós vamos convidar então, o prefeito municipal de Parambi, o nosso querido Miguel Schmidt-Prim, que faça a entrega, no primeiro lugar, esse prêmio especial, o primeiro lugar da terceira edição, conquistou aí o primeiro lugar, recebendo das mãos de uma pessoa muito especial para todos nós, do nosso prefeito. E também, Ana, não sem antes dirigir uma salvação muito carinhosa à comunidade de Parambi, aos empresários que estiveram com a comissão organizadora do Moíro, acreditando na ideia, à imprensa, a essa equipe incansável que o senhor Miguel tem a honra e a felicidade de comandar. Como é bom estar aqui com vocês? Como a gente se sente feliz de estar aqui num lugar onde se trabalha sério, se tem comprometimento, se tem verdade e principalmente muito carinho pela cultura regional. Um abraço de todo o coração do senhor senhor Miguel. Parabéns pela festa. Parabéns a toda Panambi pela terceira edição do Moíro, coroada de sucesso e êxito. Obrigada pela recepção, pelo carinho, os mínimos detalhes, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos. Um abraço e um beijo para a Daiane, que também coordena aí o projeto, auxilia um monte. Um abraço para elas, a competente profissional e toda a equipe. A gente deixou nosso beijo e nosso abraço. Eu quero transmitir a todos um grande abraço pelo sucesso desse festival. Este é um festival que veio para ficar. Há pouco um jornalista me perguntou se esse festival poderia, numa circunstância de uma troca de governo, se ele poderia acabar. E eu disse que não. Não existe nenhuma hipótese disso acontecer, porque esse festival não é de uma administração. Ele não é do prefeito Miguel, não é do vice-prefeito José Luiz, ele não é da Enmir, não é da equipe, da grande equipe que fez o festival. Não, ele hoje é o festival de Panamí, com uma marca aqui na região. É uma referência na região. Não é possível que esse festival, tão bem iniciado e tão bem encaminhado, possa algum dia sofrer solução de continuidade. E isso é tudo mérito de vocês, que ficaram aqui, acompanhando, assistindo. É mérito dos cantores, é mérito dos participantes, dos compositores. É mérito da comissão jogadora. É mérito de vocês dois, que fazem um extraordinário trabalho. É mérito da imprensa, que tem sido nossa parceira. Mas, sobretudo, é mérito da comunidade de Panamí. Porque esse é um festival que não é mais de ninguém. Ele é de Panamí e da região. Um grande abraço a todos. Obrigada, em nome do nosso prefeito municipal. Em nome da Dona Menina, a gente deixa o nosso abraço a todos. Obrigada, mais uma vez, por ter contratado o nosso trabalho. Uma honra estar do lado do meu compadre querido, do meu de Bom Chaves. E o primeiro lugar, vamos... Uma honra também ter dividido o palco com ela. Vou repetir a graçada com o prêmio Vitor Matheus Teixeira. Parabéns pela caminhada, que o Mário merece muito. E nós vamos ter o privilégio de dizer que, a partir de agora, o terceiro moinho da canção gaúcha tem o canção campeão. O homem que perdeu o palco. É uma passagem bela e portada no índio, tem importância de 2.500 reais. Composição do Rodrigo Baldo, do Carlos Machado, interpretada pelo João do Choque. Vamos convidar toda a tia que vem até o palco, por favor. Aplausos. 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 profissional e de grande competência do meu amigo Zulmar Melides, ao Felipe Barreto, ao Márcio Correia, ao Zulmar Melides, ao Wilco Júnior e ao meu amigo Gianni Pichola, realmente um dos melhores internos nesse estado também. E quero dedicar esse troféu à minha família e a todos os meus parceiros que vão ao palco com o Rodrigo Paulo e o Márcio Correia, um grande abraço, é nosso. Até 2014, até o dia 6 de dezembro, com a quarta missão do Márcio Correia. Muito boa noite! E aí E aí